Olá, bem-vindos ao canal! Hoje vou falar sobre um tema que eu havia comentado num outro vídeo. Vou ensinar você a queimar uma tela. Sim, nós vamos aprender como queimar uma tela que não é colocando fogo nela. Primeiro, para que serve queimar uma tela? Como eu havia falado num vídeo anterior, queimar a tela é diferente da imprimatura de uma tela. Você faz a imprimatura com o gesso acrílico. Tem muita gente que chama o queimar uma tela de imprimatura, o que não é a mesma coisa. Mas, de certa forma, é porque imprimar vem do primeiro passo que se faz antes de fazer a sua pintura. E é o que muitas pessoas fazem. Eles não fazem o processo da imprimatura com o gesso, então fazem o queimar a tela, que para eles seria a primeira preparação. Para essa mistura, você vai usar três vezes a medida que você usou para a tinta com água, porque ela tem que ficar bem diluída. Se você usar muita tinta acrílica, ela vai criar uma película e vai acabar dificultando a pintura quando você for usar a tinta a óleo. Em alguns casos, ela nem pega. E mesmo que você vá utilizar a tinta a óleo depois, você pode sim usar a tinta acrílica. Eu até prefiro, porque ela seca bem mais rápido. Esse processo é feito porque o branco da tela pode, muitas vezes, dar uma falsa ilusão da cor que você deseja colocar na sua pintura. Por isso, você faz este fundo. Bom, como vocês podem ver, aqui está a tela já queimada. Demorou cerca de 10 minutinhos para ela secar, porque eu fiz com a tinta acrílica, como eu havia falado no início. Já usei a tinta a óleo. Tem gente que faz esse fundo com a tinta a óleo. Bom, tem gente que faz com a tinta a óleo. Eu mesma já usei a tinta a óleo, mas demorou 3 dias para secar. Então, se você tem pressa ou quer fazer algo mais rápido, estou aconselhado a usar a tinta acrílica mesmo. Bem dissolvida, né gente? Tem gente que usa também o betume. Eu nunca usei, também não conheço o produto para indicar aqui. Uma coisa bem importante é que eu usei aqui a cor terra siena natural. Mas você não precisa usar exatamente essa cor. Você pode usar outras cores, contanto que ela não interfira na sua pintura, no resultado final. Eu gosto do terra siena porque ele é bem neutro, então qualquer cor que eu colocar aqui, ele não vai sobressair. Então, essa foi a dica de hoje. Você aprendeu como queimar uma tela. Então, eu espero que o resultado da sua pintura seja muito legal. E eu espero você no próximo vídeo. Agora eu vou fazer aqui uma pintura. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!